O número de processos na justiça de pessoas que precisam de um tratamento ou medicamento de alto custo é enorme aqui na região. É terrível para quem depende da decisão muitas vezes para conseguir sobreviver e polêmico por parte do poder público que precisa decidir quem pode esperar mais um pouco. Qual o valor de uma vida? Essa é uma resposta que a Doralice sabe muito bem. Ela descobriu recentemente um câncer de mama e está fazendo um tratamento pelo SUS na Santa Casa de Rio Preto. Mas por causa de uma metástase, quando as células cancerígenas começam a se instalar em outras partes do corpo, ela precisa de um medicamento que custa 18 mil reais. Mas o SUS não cobre. Ela entrou com um processo na justiça, já que a vida dela corre risco caso não faça o tratamento. Não tem com quem você brigar, porque a gente é assim pequeno, aí tem os grandão, não tem como você brigar com eles, né? Então você fica aguardando e pedindo a Deus, né? Para ter uma solução. Assim como a Doralice, muitas pessoas precisam entrar na justiça para ter direito a um tratamento médico. Situação difícil para quem está na fila aguardando um medicamento e complicada para o poder público, que precisa desembolsar milhões de reais por ano em processos. A Prefeitura de Rio Preto gastou nos últimos quatro meses desse ano mais de 2 milhões e meio de reais. E esse valor pode chegar até 20 milhões de reais com processos que ainda estão em andamento. Os casos vão de falta de remédios simples nas UBSs, até pedidos de isenção para tratamentos e cirurgias complexas. O assessor especial da Secretaria de Saúde explica que esse grande volume de processos atrapalha o sistema como um todo. E que para uma ação ser aceita, ela precisa atender a três critérios. O remédio tem que estar registrado na Anvisa. A pessoa tem que mostrar hipoinsuficiência, mostrar que ela não tem condições de adquirir o remédio. E o remédio tem que ser imprescindível para o seu tratamento. Ou seja, não pode ter um substituto que tenha um grau de similaridade com esse que está sendo prescrito. Há dez anos estudando o assunto, Daniel Wang observou que no Brasil o maior problema é a forma como cada ação é julgada. No Brasil existe a tendência dos juízes de ignorarem o impacto econômico da sua decisão. Então decide como se os recursos não fossem escassos e como se a decisão dele não vai ter um impacto sobre o resto do sistema. Ele acredita que o poder público e os médicos precisam analisar de forma global cada caso. Cabe ao sistema de saúde tentar achar o equilíbrio entre aquilo que talvez seja o melhor para o paciente e aquilo que é o melhor para o sistema. Então nesse ponto os sistemas de saúde precisam orientar, precisam sensibilizar os médicos também e o judiciário precisa também ter esse entendimento. Para a minha família eu valo bastante. Agora para o governo acho que já era bom eu morrer, porque aí eu já não ia dar mais gasto nenhum. Então né?